Nós estamos muito para o bem daqueles que amam a Deus E que vão chamar-nos pelo Senhor eterno E para o meu Deus, eu é que sei Os pensamentos que tem a respeito de nós Pensamentos que faz, que não te maldiçam Muitas vezes parece que eu te esqueci Quando fico ganado, é que te escutei Nem sempre te faz bem o que quer ganhar O que você me escreve, foi o que quer O que não pode ser, foi o que percebe Daquilo que hoje é a força de alcançar Entenda que meu pensamento a respeito de ti Você vai entender, mas que é que você se sente E a sombra de dois, sempre espalhou Continuou E venha o fim de um prazer Tanto que eu resolvi Se algo deu errado, eu me perdi No final vai saber que vai estar Ficando É que você me perdi Porque por uma felicidade que eu quero trazer As claras sempre que Deus te abençoe Porque eu me paro, perdi a tua vontade Foi eu e te tirei, se sentem por assim Aqui nós experimentes, esperem em mim Que o mundo semelhante a luz da minha imagem É assim que Deus te abençoe É assim que Deus te abençoe É assim que Deus te abençoe